Música Baby sem querer vou entrar na minha vida Sem sinal vou passar, sem avisos vou bem Baby sem querer vou entrar na minha vida Sem sinal vou passar, sem avisos vou conquistar minha coração Música Música Sem querer e sem procurar, sem sinal vou passar Música Minha vida e minha só, só tá pensando a boa Oh lady, sem lugar e sem igual, boa e especial Oh baby, sem a boca tem igual, minha bufana Kitadmirabu Kitadmirabu, mintadurabu Kitadmirabu, mintadurabu Música 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 Música